E pra você que é inevitável Aqui é animal Inevitável, falou meu gostoso Vou tentar essa piada É animal, é tão voraz Essa paixão É inevitável Me tira a paz Faz confusão Chega do medo Sabe o seu medo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega em mim Me devora Depois some A alma chora É inevitável te amar assim Já tento desistir No mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer É tanto o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego Me tira a paz Me tira a paz Faz confusão Chega do medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega em mim Chega em mim Me devora Depois some A alma chora É inevitável te amar assim O que acontece Se sigo Não vai estar no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer É tanto o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável te amar assim Muitas vezes digo Não vai estar no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer É tanto o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego